o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui na cidade rp do paulinho louco no brazuca city né vamos ver o que que a gente apronta aqui na cidade acabei de arrumar o carro já arranhei o carro de cria na cidade ou para o paciente voltar para trás opa quebrou tudo vambora galera rapaz eita embora aí esse aqui é nave em mano tô destruindo tudo faz aqui nós não para você é louco acelera acelera ai meu carro ai doido aperta x aperta x oi aperta x agora x e control agora segura o x e fica apertando o control oi segura o x e fica apertando o control agora segura o x e aperta shift ahhh esse carro ai é meu doido é seu é carai rapaz olha o cara do meu carro ali cara o cara do meu carro agora eu sei onde meu carro tá merda e eu não consigo tirar meu carro da garagem porque meu carro tá fora da garagem o cara do meu carro lá bem bom é foda hein esse carro aqui é emprestado né meu não eita bati nossa que batida feia rapaz cê é louco a oba a oba bom bom cheio buraco esse carro ai é igual o meu cê viu esse carro preto é igualzinho meu ai igualzinho mesmo igualzinho só que o senhor da chope cê não quer levar eu para dar uma volta nesse carro ai não para ver se é bom igual o meu cara deixa eu ver aqui para dar uma voltinha esse é chique tá dá uma voltinha vai ai 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 eu não vou botar não a cor do mano cadê ele vai fumaçar o carro não acredito que ela deixou dar um rolê nessa nave aqui irmão Nossa senhora rapaz mas tá fumaçando mano tá fumaçando e tem que levar direto para o desmanche hein eu vou ter que levar direto para o desmanche eu não vou levar para o desmanche não faz que eu pego no meio do motoqueiro desculpa aí sabe onde está contratando não é o teu cara de vagabundo agora sensualmente contrata não para ter que até de trabalho vai trabalhar oficialmente que isso cara tá me dá dois reais aí tá sendo que eu vou te dar um presente misterioso vagabundo sai para lá acho que eu vi Eita tá tá sei lá meu carro tá pipocando não que ela não vale nada e o carro vai de beijo hein vou ter que lá não acho que não vou chegar lá no mecânico não mas vou ir até onde eu consegui ir se eu rodei para nada vocês viram né se o carro não chega lá nunca mano na oficina a boi deixa eu descer reto aqui cadê a oficina tá esquerda ai meu deus se eu bater já era ai meu deus tá reiniciando servidor rapaz dá um talento aí mecânico 18 325 foi aí cerroot fechouir valeu mecanico Pronto aí agora agora tá bonito carro em nossa se corre muito que é Ito cara corre demais é perigoso se tracionar aqui já era de vậy tá E aí tá Celera filiera Cidade vai reiniciar já velho, pra iniciar a cidade, deixa eu ir lá devolver o carro antes que reinicie a cidade, o carro é meu vagabundo, tá roubando o carro ali, esse final foi foda, rapaziada, acho que a cidade vai dar aquela reiniciada marrota, entendeu, vai dar aquela reiniciada de cria, eita, o carro empinando, olha o avião, olha o helicóptero da polícia, olha o helicóptero, rapaz, nossa senhora, eita, não é pra ser reto, rapaz, reiniciou a cidade, reiniciou a cidade, rapaziada, já já eu volto, hein, aí, rapaziada, voltamos do RR, reiniciou a cidade, e um doido me ligou, falou que tá dentro de uma facção pra ir buscar ele, olha as ideias desse cara, esse que tá lá dentro, como que eu vou entrar lá pra buscar esse cara agora? Pode subir tranquilo que é tudo nosso. Aí, esse cara, coisa assim, não tem ninguém lá. Ô, doido, tá maluco? Carro bomba. Um camelo que o meu. Rapaz, 4KM, onde que é esse trem aqui? Nossa, é lá no Cafundé do Judo, ó esse cara, onde que ele tá, mano. Cê tá doido. Vamos ir, né? Deixa eu ver onde que é esse lugar aqui de novo. É, já sei, é aqui do lado, pô. Tá de sacanagem. Acho que eu tô indo ao contrário, ia fazer uma volta pra nada. Opa, acho que é ali. Calma, acho que é aqui. Opa, barricada. Vambora. Eita. Eita. Ô, Gogoboy. E eu, Mievo. Cê que mandou vir buscar, né? Foi, bora, Zé Periqui. Vambora, rapaz. Bora. Aí, ó. Agora dá pra nós continuar assaltando. Pronto. Naquela hora deu meio ruim que nós tomamos uma bala da mulher. Acontece, acontece. Acontece. Agora não vai acontecer mais, não. Se eu ver aquela mulher, eu vou dar um tiro na cabeça dela. Aí, pronto. Vamos embora. Acelera, doido. Tem quanto aí na conta? Ah, uns 40k. Oi? Eu tô com 1k só. Eu vou fazer o pix pro cê. Não, guarda esse 1k aí. Guarda aí. Se precisar comprar arma, cara. Alguma coisa. Tem que juntar uma grana. Sai, moleque doido. Rapaz, doido. É tudo na frente mesmo, hein. Nós temos que matar alguém e fazer alguma coisa. Pegar arma. Mas não tem como furtar, roubar, não. Roubar, não tem como. Só quem é fac. Só quem é de fac. Então vamos entrar em uma só pra poder saquear os caras. Então, isso que eu tô falando pra você. Não tem como saquear, não. Só pode saquear quem é de fac. Então, vamos entrar em uma facção só pra nós saquear os caras. Bora lá. É isso que eu tô falando. Não tem como saquear os caras. Não tem como roubar os caras mortos, entendeu? Só vivo. Nem vivo. Só quem é de facção consegue. Então, nós entra em uma fac. Ah, entendi. Você quer que a gente seja recrutado. É, nós é recrutado rapidinho. Parte pra bala, mata esses caras. Ah, é fácil não. É ligeiro. Os caras vão pedir ficar fazendo rota, pô. É. Não sei se compensa, não. Acabou de voltar da RR, ainda tá parada. Verdade. Conhece uma facção aí boa, pertinho. Pra quê? Pra entrar? É, pra nós ser recrutado pra poder saquear. Agora, no momento, não, hein. Pra perguntar os caras na praça aí, ó. Ah, os caras não ficam morgando na praça, não, pô. Mas sempre tem um cara aí pra recrutar. Recrutar? É, sempre tem. Acho que não, acho que não. Já foi de facção, ó, pai. Eu também, pô. Mas aqui não tem, não. Qual foi do GTR? Ô, pai. Ô, do Gol. Calma aí, vamos descer do carro. Tranca aí. Se não, tá ligado. Quer roubar é bandidinho. Tá chamando o carro de bandido, ué? Tá chamando o carro de bandido, ué? O que é que vai querer roubar um carro feio desse? O que é que vai querer roubar um carro feio desse? E o problema é de quem tem carro, né? Se não tivesse carro, não tava aqui. O que é que agora não quer dizer que eu me dei em pó, meu filho? Ô, maluco. Se eu tivesse carro, você não tava aqui, rapaz. Agora que eu sei de pó, meu filho. Ah, blá, 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 blá. O que é que eu tenho carro feio? Seu carro parece tá escala. Se ela cai de escala, ela sai de cama igualzinho. Ué? 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 Engraçadão. Vai roubar essa bosta aí. Não dá nada. Engraçadão. Roubar essa bosta aí, ó. Engraçadinho. Eu vou roubar essa bosta aí. Só pra jogar dentro da... Engraçadinho. Pra me ver esse bosta boia. Vambora. Vambora. Não vai pegar o coiro mesmo, não. Sai fora. Como é que é? Deu muito certo não. Os caras não tem ninguém lá, blá. Mas não tem, pô. Os caras ficam na praça e é pra zaralho. Nossa, banda de co... É, rapaziada. É difícil, hein? Acabou de voltar da RR. É uma paradeira. Comprar uma... Eita, porra. Comprar uma chavinha ali. Lock site? É. Ô, boi. Será boa? Ô, você joga no complexo Rio de Janeiro? Não. Pô, velho. Porque lá... Lá é... O bagulho é muito louco. Servidor do Paulinho tá muito parado, velho. O que acontece lá? Mano, é muita coisa. Lá eu sou da... Eu sou de uma faca. Eu sou da máfia. Ahn. Passei... Ai. Eu boto... Eu... Eu boto você na faca por lá. Te ajuda. Não curte ficar de faca não, cara. Não, é passar aqui aos caras. O resto é só bala. Cê é louca, chua. Rapaz, não tem ninguém nessa cidade. Parado, né? Tá mesmo. Ô, design. Pera aí, louco. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí.